Eu fiz um estudo sobre a volatilidade do Bitcoin que eu nunca vi ninguém fazer. Eu mergulhei nos tempos gráficos, mergulhei nos indicadores, mergulhei na história do Bitcoin para te mostrar o que pode acontecer muito em breve e que você não está prestando atenção, as pessoas não estão prestando atenção. Eu não vi ninguém falar sobre isso. E eu quero te mostrar o que pode acontecer, o que aconteceu na história e o que pode acontecer com o Bitcoin a partir de agora. Talvez esse movimento já tenha começado a acontecer com a alta forte que nós estamos vendo no dia de hoje. Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes e uma das análises mais aprofundadas que eu já fiz na história desse canal. Então eu preciso que você apoie esse conteúdo. E você apoia esse conteúdo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E você também apoia meu conteúdo ao entrar no meu grupo gratuito do Telegram. Todos os dias, análises gratuitas. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Análises gráficas e informações gratuitas para você se atualizar sobre o mercado, tomar as melhores decisões. É o grupo mais completo do Telegram brasileiro. Dito tudo isso, essa análise de volatilidade, muita gente costuma interpretar da forma errada. O ser humano gosta de respostas fáceis. O ser humano gosta de coisas rápidas, simples e pouca dificuldade na sua vida e no seu cotidiano. E quando eu trago esse indicador de volatilidade, ele não me fala se o Bitcoin vai subir ou cair. E aí as pessoas já reagem mal, reagem com hate, reagem com agressividade, falando que eu não entendo nada e que eu, na verdade, estou falando isso porque se subir ou se cair, eu vou acertar da mesma forma. Mas esse não é o objetivo, porque existem indicadores focados em direcionamento de preço e existem indicadores focados em volatilidade. E o estudo que eu vou te apresentar agora é focado em volatilidade. Ele não é focado em direcionamento de preço. Eu não estou interessado no direcionamento do preço. Eu até vou falar sobre direcionamento do preço mais para o fim do vídeo, mas no momento eu quero focar em volatilidade. Então se você já deixou o seu like no vídeo, se inscreveu no canal, ativou as notificações e se você já entrou no meu grupo gratuito do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo, você já está pronto para a continuação e para entender todo esse meu estudo. Eu vou começar esse estudo compartilhando aqui com você um gráfico. E nesse gráfico, eu te mostro o Bitcoin no tempo gráfico de dois dias. Na verdade, agora eu mudei para o tempo gráfico de um dia. E quando a gente olha esse gráfico, tem todo o histórico do Bitcoin nesse gráfico, que é o gráfico mais antigo da história do Bitcoin, a gente vê algumas coisas importantes. A gente vê que o Bitcoin, em vários momentos da sua história, tem movimentos de grande explosão de volatilidade. Volatilidade, grande explosão de volatilidade. E tem momentos na sua história de um certo marasmo. Momentos em que nada acontece no Bitcoin. Momentos em que o Bitcoin fica praticamente parado, sem grandes movimentações. Se eu for lá atrás na história do Bitcoin, a gente vê que isso sempre aconteceu. Você tem momentos em que o Bitcoin praticamente não se movimenta, praticamente fica parado, nada acontece de relevante. E tem momentos de grande explosão no seu preço. E por que isso é importante? Porque é justamente essas explosões, é o que nós chamamos de volatilidade. E essas regiões paradas em que nada acontece, são regiões em que o preço está se preparando para um grande movimento de volatilidade. Então, o preço, ele antecede, ou seja, o seu comportamento, na verdade, antecede uma grande explosão de volatilidade. Mas existe uma preparação para toda essa volatilidade que vai acontecer em breve. E como que eu sei disso? Bom, uma primeira forma é olhar. Se eu olho para cá, eu vejo claramente que nada aconteceu aqui desde março praticamente. É fácil, né? Deixa eu remover esses desenhos todos para você poder enxergar melhor. Mas se eu bater o olho... Ó, removi todos esses desenhos. Se eu bater o olho com o gráfico semanal para a gente conseguir enxergar melhor. Se eu bater o olho aqui na história do Bitcoin, acho que é fácil da gente ver, da gente vislumbrar aqui. Há momentos... Ó, gráfico de duas semanas fica ainda mais... Há momentos em que o preço está explodindo. Aqui o preço está explodindo. Aqui o preço está explodindo. Aqui o preço está explodindo. E há momentos em que nada está acontecendo. Então, aqui nada estava acontecendo. Aqui praticamente nada estava acontecendo. Aqui nada estava acontecendo. Aqui nada estava acontecendo. E agora, nada está acontecendo neste período atual, desde março de 2024. Então, é fácil analisar e é fácil observar períodos nos quais o Bitcoin realmente se movimenta e períodos nos quais praticamente nada está acontecendo com o preço do Bitcoin. Mas você vai falar, ok, Bernardo, mas eu não quero uma análise baseada somente nos seus olhos. Eu não quero uma análise baseada somente no comportamento do gráfico. Eu quero indicadores. São esses os indicadores que eu estudei, que eu me aprofundei e que eu vou te mostrar agora. E eu vou começar com você no tempo gráfico de um dia. O indicador que eu utilizo se chama largura de bandas de Bollinger. Em inglês, Bollinger Bandwidth. Eu clico aqui e vou tirar o RSI, que no momento eu não tenho interesse. E nesse indicador eu não quero a banda de cima, nem a banda de baixo. Eu quero somente o indicador. Vou deixá-lo em azul, mas vou deixar mais firme aqui. E no gráfico diário, eu estou interessado no gráfico diário. Eu estou interessado no valor 10. Então, eu venho aqui no valor 10. Vou colocar uma linha horizontal. Vou colocar uma linha vermelha, que é uma linha relevante, vermelha. E vou também aumentar o seu traço. E aí eu mostro para vocês. Aqui é o histórico do Bitcoin. É a história do Bitcoin, tá? De acordo com esse indicador. Gráfico diário. E eu venho lá de trás. E você percebe uma coisa? Que sempre, sempre, sempre que esse indicador vem nesta região aqui. Nesta região dessa linha vermelha. O que acontece? O indicador explode. Sempre que o indicador vem nessa região, ele explode. Você consegue ver isso? Estou vendo aqui desde 2010, né? Você vir aqui para frente. Esse comportamento, ele permanece. Ou seja, sempre que ele vem em 10 ou abaixo de 10, ele explode. Certo? Isso sempre, sempre, sempre acontece. Tá. E em que momento estamos agora, senhoras e senhores? Deixa eu apagar esses desenhos. Em que momento estamos agora, senhoras e senhores? Esse indicador está mais uma vez, mais uma vez chegando em 10, tá? Tá aqui atingindo, apoiando-se no nível 10, mostrando que uma volatilidade muito grande vai acontecer em breve. E quando eu vou para o gráfico do Bitcoin, eu marquei na história, todas as vezes, na história, em que esse indicador no diário atingiu o valor de 10. Então, se for lá para trás, na verdade, no diário eu marquei a partir de 2019. Então, sempre que esse indicador bateu 10, abateu porque estávamos em uma lateralização, em que a volatilidade estava muito, muito comprimida. E aí, existe um grande movimento de explosão de volatilidade com altas violentas ou quedas violentas. Então, todas as vezes em que o indicador veio aqui abaixo de 10, eu marquei com esse retângulo cinza, mostrando para vocês que, posteriormente, há uma grande explosão de volatilidade. Isso sempre, absolutamente sempre acontece. E agora, olha, sempre, sempre, sempre acontece. E agora, mais uma vez, mais uma vez, estamos com esse indicador atingindo esta região de 10 no gráfico diário. Você talvez fale, poxa, Bernardo, a gente teve retângulos aqui em 2024, como você mesmo está mostrando, né? Janeiro, março, abril, maio, teve uma volatilidade relevante, mas não saiu dessa região. É verdade. A gente teve uma grande volatilidade e o preço não saiu dessa região. E é por isso que eu não me contentei com análise diária. Então, tendo visto a análise diária, agora nós vamos para análise de 3 dias. Na análise de 3 dias, o gráfico de 3 dias, eu venho para cá, não mais no nível 10, eu venho agora no nível 15. Nível 15 no gráfico de 3 dias. Também marquei no gráfico, na história do Bitcoin, todas as vezes em que veio abaixo de 15 com o retângulo. E aí você pode ver o mesmo comportamento, agora sim, desde o início da história do Bitcoin. Veio em 15, nessa lateralização explodiu 70 mil por cento. Veio em 15 aqui em 2012, explodiu 207 por cento, depois 2.600 por cento. Aqui caiu 73 por cento, aqui subiu 144 por cento, 112, 3 mil por cento. Então, todas as vezes em que esse indicador veio abaixo de 15, tivemos uma explosão de volatilidade. Acontece que, neste momento, o indicador não está abaixo de 15, o indicador está por volta de 18 ainda no gráfico, no tempo gráfico de 3 dias. Então, não temos, no tempo gráfico de 3 dias, não temos uma indicação de explosão de volatilidade por enquanto. Embora isto seja uma grande lateralização, nós ainda não temos esta visão no gráfico de 3 dias. É por isso que vamos, então, para o próximo tempo gráfico. E o nosso próximo tempo gráfico, saindo de 3 dias, será de uma semana. No gráfico de uma semana, também vamos adequar aqui o nosso indicador. Por isso que eu disse que eu estudei muito e durante muito tempo. E neste indicador, nós vamos analisar abaixo de 30. Todas as vezes em que o Bitcoin veio abaixo de 30, eu marquei aqui no gráfico para vocês, com o retângulo de lateralização. Todas as vezes em que esse indicador veio abaixo de 30, tínhamos uma explosão de volatilidade no semanal. Então, tínhamos isso aqui em janeiro de 2012. Tivemos isso daqui, neste patamar, aqui em 2015, em 2016, em 2016, em 2018, em 2022, em 2023. Todas as vezes em que o indicador veio nesta região, nós tivemos essa grande lateralização, essa grande explosão de volatilidade. E onde estamos agora? Agora, eu quero que você lembre e saiba que quanto maior o tempo gráfico, maior a confiança que nós temos nos indicadores e nas probabilidades. Então, neste momento, no gráfico semanal, nós estamos em um dos maiores momentos de lateralização. E um dos maiores momentos em que este indicador, de forma dramática, está abaixo de 30. Então, veja como está aqui abaixo de 30 já há bastante tempo. Tivemos outros momentos abaixo de 30 já dentro desse período de lateralização, mas estamos há bastante tempo. Nos mostrando que este patamar atual, esta região atual, terá uma grande explosão de volatilidade em breve. Uma grande explosão de volatilidade em breve, que pode estar começando no dia de hoje, porque estamos vendo o Bitcoin subir quase 5% no momento. Vimos no tempo gráfico semanal, vamos agora no tempo gráfico de 2 semanas. Também vamos ajustar no tempo gráfico de 2 semanas, vamos ajustar aqui o nível. Também vamos subir este nível, porque cada tempo gráfico tem uma análise diferente. E aí vemos que, neste tempo gráfico de 2 semanas, sempre que tivemos este indicador, sempre que tivemos este indicador vindo nesta região, tivemos explosões de volatilidade. Então, sempre que veio abaixo de 65, tivemos explosões de volatilidade. E é exatamente isso que estamos vendo no momento. O indicador está abaixo de 65. As últimas vezes em que tivemos este patamar, houve explosões gigantescas de volatilidade, nos mostrando que o patamar é semelhante. Então, tanto no gráfico de 2 semanas, quanto no gráfico de 1 semana, aqui no gráfico de 1 semana, vou ajustar aqui para o valor anterior, gráfico de 1 semana, tanto no gráfico de 2 semanas, quanto no gráfico de 1 semana, estamos vendo, vou voltar aqui para o semanal, aqui o de 1 semana novamente para vocês, vemos que sempre que este indicador veio na região de 30, no semanal, tivemos essa grande lateralização e essa grande explosão de volatilidade. E não menos importante, agora o mensal. Também fiz essa análise no mensal. E no mensal, a situação também é muito interessante. A gente vai atualizar aqui para o valor mensal. E no valor mensal, o mesmo padrão se repete. Sempre que atingiu 100, atingiu 100, atingiu 100, atingiu 100. Sempre que atingiu 100, tínhamos explosões de volatilidade. 8.000%, 900%, 222%. Ainda não atingiu 100 no mensal, mas estamos em uma grande lateralização. Então, esses indicadores, ou esse estudo que eu fiz, que eu nunca vi ninguém fazer, nos mostra uma situação muito dramática e muito relevante, no sentido de que o Bitcoin vai, muito em breve, ter uma explosão violenta de volatilidade. Não sabemos se será para cima ou para baixo. E muitas vezes, ele vem para uma direção para enganar todo mundo e subir para outra. Então, cai primeiro e depois explode para cima. Ou explode para cima e depois cai. Ou seja, a volatilidade é iminente, a volatilidade é relevante. E ela vai acontecer de acordo com praticamente todos os tempos gráficos, de acordo com esse indicador que sempre identifica padrões de explosão de volatilidade. Eu vou agora com você analisar um pouquinho as maiores probabilidades para onde será que vai ser essa explosão. Mas antes disso, você tem que ter feito o que eu te pedi no começo do vídeo. Dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E entrar no meu grupo gratuito do Telegram, em que sempre há todos os dias análises gratuitas para você investir melhor. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para analisar as probabilidades de direcionamento do preço, eu preciso ver agora a movimentação. E para isso, eu estou aqui na Quantifury. Quantifury é a nossa parceira aqui no canal. e oferece taxa zero para você comprar, negociar, vender e investir em criptomoedas, commodities, ações americanas, ETFs e muito mais. E oferece também gratuitamente o TradingView, que é a melhor plataforma de análise gráfica do mundo. Então, eu estou aqui na Quantifury. Se você quiser abrir conta na Quantifury, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você ganha uma recompensa de até R$ 1.250 em Bitcoin ao abrir usando necessariamente o meu link. Então, aqui eu vejo o seguinte. Sim, o Bitcoin está tendo uma alta relevante no dia de hoje. O que é importante e o que é interessante. Então, estamos vendo aqui esta alta relevante no dia de hoje do Bitcoin, como vocês podem analisar. No entanto, algumas coisas importantes precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, nós temos essa linha de tendência de baixa, que é uma linha mensal, vários e vários meses aqui, já de tentativa de rompimento dessa linha de tendência de baixa. Esta linha de tendência de baixa, ela coloca uma grande resistência no Bitcoin e, de alguma forma, impede que o Bitcoin continue a subir por enquanto. Precisamos, em primeiro lugar, ver o preço romper essa linha de tendência de baixa, conseguir romper, para termos uma maior probabilidade de continuação de alta. Então, aquela explosão que nós vimos, ela ganha uma probabilidade muito maior de ser alta, de alta, de valorização, caso o Bitcoin consiga romper essa linha de tendência de alta. Segundo ponto muito importante, a média móvel de 200 dias. Essa aqui, laranja. Deixa eu mudar a cor, porque eu uso tradicionalmente a média móvel de 200 dias na cor verde. Então, essa linha, essa média móvel de 200 dias, falei 200 semanas? 200 dias. No momento, ela atua como grande resistência ao Bitcoin, porque atua como resistência aqui, 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 aqui. E agora, será que vamos conseguir passar pela média móvel de 200 dias? O preço, mais uma vez, encosta na média móvel de 200 dias, sem que haja ainda o rompimento. Então, a superação da média móvel de 200 dias, também nos traz a informação, ou nos traz o aumento da probabilidade de que seja um movimento de alta. Aquela explosão que estamos esperando aumenta a probabilidade de que seja de alta, caso consiga passar pela média móvel de 200 dias. E um outro ponto muito importante é a retração de Fibonacci. Olhando aqui a retração de Fibonacci, nós vemos um padrão bem importante, bem relevante, um padrão bem importante de tentativas de rompimento. Então, colocando aqui essa... esse padrão, essa ferramenta, esse indicador, nós vemos o seguinte, vemos que o Bitcoin bateu na retração de 61%. Onde está essa retração no momento? Essa retração está aqui. Nos 63 mil dólares. Bateu nessa região uma vez, e agora tenta alcançar pela segunda vez. Ou seja, ultrapassar essa resistência, ultrapassar essa retração, também nos dará uma maior probabilidade de que a explosão de volatilidade tão esperada seja de alta e não de queda. Agora, se tudo que eu apresentei aqui falhar, não conseguir ter uma confirmação de rompimento, aí a gente espera que a volatilidade seja de baixa. É por isso que no momento atual é muito difícil tentar traçar algum tipo de direcionamento. A gente precisa da superação das resistências para que essa explosão de volatilidade seja de alta. Mas, independentemente de onde for, existem oportunidades de trade e oportunidades de investimento que você tem que aproveitar. E aí, muito melhor, como eu falei, aproveitar aqui na Quantfury, que te oferece uma plataforma de graça, sem taxas, sem comissões, sem manipulação de spread. Para você abrir conta, é só clicar no link aqui embaixo, usar o meu código de convite para ganhar até 1.250 reais em recompensa em Bitcoin na sua conta. Você precisa ativar a sua conta com 50 dólares de depósito e definir o seu poder de trading clicando na conta e nas configurações de poder de trading. Você ganha essa recompensa e aí está pronto para investir. Dito tudo isso, eu quero saber de você agora. Comenta aqui no vídeo, me diga nos comentários se você acha que essa explosão de volatilidade vai ser de alta ou de baixa. Me diga a sua opinião, me diga o que você está esperando para o Bitcoin. Faça também tudo o que eu tinha te pedido. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos avisos dos próximos vídeos. Entre no meu grupo do Telegram, todos os dias análises gratuitas, as melhores análises e o grupo mais completo do Brasil para você aproveitar as maiores oportunidades e abra sua conta gratuita na Quantfury para investir sem taxa, para acessar o Trading View, sem pagar nada e ainda ter a sua recompensa. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no próximo. Valeu. Tchau.